A APAI de Guaranésia realiza a 11ª edição do campeonato Integra Escola. Sete escolas municipais, estaduais e particulares de Guaranésia se reúnem em dois dias de atividades esportivas entre crianças do quinto e sexto ano. É importante porque o que a gente mais trabalha atualmente é a inclusão. Então é uma possibilidade da integração, dos alunos estar interagindo com todos, sem dar destaque às diferenças. Os times montados não são representantes de escola e sim cada equipe conta com estudantes de cada instituição, o que leva na prática a inclusão sem distinguir escolas públicas, particulares ou da APAI. É muito legal isso, o espírito competitivo. Tem outros, é bem legal jogar contra os jogadores. Essa é a 11ª edição do evento que reúne mais de 100 alunos de toda a Guaranésia na APAI. São quatro modalidades que todos os alunos das oito escolas jogam em sistema de integração. Inclusão se conquista com autonomia. Para os nossos alunos isso é muito importante, porque nós conseguimos fazer com que eles participem ativamente do processo, do jogo. E nós estamos com quatro modalidades, o atletismo, a natação, o futsal e a queimada. Então, assim, são ações que a gente tem que estar sempre oportunizando os nossos alunos. Acho fundamental essa interação com todas as escolas, com as crianças da APAI. E foi de grande valia para eles, porque eles estão se envolvendo muito. E os frutos deste trabalho de 11 anos aparecem. Os árbitros da partida participaram de outros eventos em anos anteriores. É bem interessante, porque a gente recebe bastante carinho aqui, não precisa fazer nada em troca. A gente se dá bastante e recebe muita coisa em troca, entre bem essas coisas. Eu ajudo, né? Eu tento ajudar o máximo que eu posso. No primeiro dia, os alunos participaram de provas de futsal e queimada na parte da tarde. Competições que animaram a torcida presente. Você joga sempre? É bom. Por enquanto eu joguei só o futsal, agora vai ter uma partida importante para definir a classificação.